A missão é toda lá em cima, mas meus pais sempre falaram pra mim ter a humildade, trabalhar a cabeça no lugar, porque com Deus a gente consegue coisas possíveis. Independente do momento que eu não consegui jogar, demonstrar todo o meu futebol em Portugal, Deus abriu uma nova porta aqui no Shakhtar. E tem sido uma trajetória que está no início, mas que eu venho crescendo cada dia mais, evoluindo junto com meus companheiros. O que é que você acha? Cara, eu sempre falo, independente do que ele fez por mim, às vezes um jogador precisa de tal confiança pra poder desempenhar o seu melhor. O jogador não basta ter qualidade, isso e aquilo. Mas eu jamais vou guardar mágoa de algum treinador, alguma pessoa. Eu sempre tenho ele, aprendi muito com ele, pois independente do que aconteceu, ele é um grande treinador e isso faz com que a gente evolua, independente das circunstâncias. Você ainda estava no Corinthians, no Flamengo, e chegou alguma vez que ele disse, bom, como o Pedrinho tem alguns no Brasil igual e tal. Depois, quando você estava junto em Portugal, ele te explicou mais ou menos o que você conversava? Então, a gente não chegou a conversar sobre isso exatamente. É claro, quando a gente chega num clube onde o treinador fala uma fala dessa, a gente às vezes chega um pouco sem confiança, pois quando eu fui pra lá não era ele, era o treinador. Mas no dia a dia eu tentava demonstrar meu futebol pra que ele não me conhecia pessoalmente, pra que eu pudesse mostrar que eu tinha talento, que eu tinha qualidade, que eu poderia ajudar ele. Mas infelizmente pouco aconteceu, mas como eu falei, é toda gratidão, eu agradeço pela oportunidade que ele me deu e eu sigo minha vida assim.